Muito boa tarde pessoal, meu nome é Sérgio, sou da empresa EletroSérgio Automatiza Estamos aqui para fazer mais um tutorial e vamos falar um pouquinho aqui sobre energia solar, certo? Energia fotovoltaica Você que deseja contratar nosso serviço de energia fotovoltaica Você pode estar contratando dois tipos de rede Você pode estar contratando a rede via concessionária E pode estar contratando a rede off-grid A rede off-grid, ela trabalha com banco de baterias E trabalha com os planos salários e inversores de frequência Isso aqui é o inversor pequeno de 500 watts Esse cara aqui para iluminação é excelente, ele segura aproximadamente uns 40 pontos de lâmpada de LED de 10 watts Esse pessoal aqui, de 500 watts Aproximadamente segura aí uns 40 pontos de lâmpada de LED de 10 watts Aqui é ligado a bateria, aqui no polo mais e no menos É ligado a bateria estacionária, tá? Que já é incluso aí no nosso sistema fotovoltaico Bateria aí de 105 amperes, certo? E você vai ter iluminação a noite toda Então você que tem igreja também, né? Seria muito bom você colocar na sua igreja, né? Numa falta de energia Você vai estar aí O seu culto aí a noite toda Se for possível Numa vigília, né? Com energia elétrica, beleza? E você que deseja aí contratar o sistema completo, né? Para ficar aí 24 horas Ou o dia todo, tá? Você pode estar contratando o seu orçamento sem compromisso, tá? Você pode estar ligando aí para o DVD 83-986-282831 Falando com a Eletrocessio Automatiza Em seguida vamos estar te atendendo aí com o maior prazer E fazendo seu orçamento aí sem nenhum compromisso, certo? E também você pode estar ligando para 998-49-4220 Ou pode estar acessando o site www.eletrocessioautomatiza.com Bom, se você escolher a rede Energia Solar via Concessionária A gente tem um parcelamento pela empresa Intelbras, certo? Pela Intelbras De 12 a 60 meses, tá? Sem juros De 12 a 60 meses, né? A gente faz a simulação Da sua carga Do que você precisa na sua residência, certo? E a sua conta de energia elétrica no final do mês, né? Vai ser somente a taxa de iluminação, beleza? Então você vai aí reduzir Custo-benefício, tá? Talvez você está pagando uma fatura de energia elétrica, né? Que está um absurdo, né? Talvez está pagando aí de 500 para cima 500, 600, né? Eu aconselho quem paga uma fatura de energia elétrica De 200 reais acima Já é viável colocar o chameleco fotovoltaico Com a energia solar, certo? Então a rede de via concessionária Você também gera crédito, né? Esses créditos que você gera Pode ser usado em qualquer outra residência sua Que esteja no mesmo CNPJ Ou no mesmo CPF, tá? Do contratante, beleza? Então é isso aí, pessoal Liga aí para eletrocessio automatiza energia solar, né? Você pode estar ligando, tá? Tirando suas dúvidas E pode estar contratando o nosso serviço E reduzindo a sua fatura de energia elétrica aí E você vai pagar somente a taxa da sua energia elétrica, beleza? Então um forte abraço e até lá!